Hablando que Jesus é ajuda diária, diga ajuda diária. Jesus é um ajuda diária. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Você tem? Ela está ficando bem. Amém? Certo? Sim? Bom trabalho. Há vezes que estás ao borde de chegar a um novo nível. As coisas se encarcam nesse lugar. Podem sentir que é este momento para ser algo novo. Há momentos que você está no meio de um novo nível. As coisas se encaixam no lugar. Você pode sentir que é o seu momento para fazer algo novo. E é importante viver com essa expectativa. Creer que as coisas boas tendrão seu lugar. É importante viver com essa expectativa. Creer que as coisas boas tendrão seu lugar. Mas o que acontece quando as coisas saem todo ao contrário? Mas o que acontece quando você tem momentos em que tudo vai errado? Isso que vamos ler e entender nesta manhã. Lê comigo o versículo 20. Verso 20. Jesus disse assim. Encerando-nos a guardar todo o que os é mandado. Jesus ensinando-os a guardar todo o que os é mandado. Mas eu estou com vocês todos os dias. Mas eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Levanta a sua Bíblia. Take your Bible. Vamos orar. Vamos orar. Deus é tão bom quando tudo está salindo a gosto em nossas vidas. As coisas estão sucedendo. As coisas estão acontecendo. Nós estamos felizes. Não há enfermidade. Não há doença. Temos paz na casa. Nós temos paz e uma casa. O trabalho está funcionando bem. O trabalho está a gosto. Mas o que acontece quando tudo está ao contrário? O que acontece quando tudo está errado? Quando temos uma doença. Quando estamos com medo. Quando o trabalho não está bom. Quando o trabalho não está bem. Quando há problema na família. Quando há problema na família. O que fazemos? O que nós devemos fazer? E nesta manhã com esta palavra. Nesta manhã. Nesta manhã. ajuda do trabalho. Jesus é a ajuda diária. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga a sua irmã. Ajuda diária. Ajuda diária. Ajuda diária. Jesus é a nossa ajuda diária. Jesus é a nossa ajuda diária. Não para quando as coisas estão bem Não apenas quando tudo está fazendo bem Mas Ele é a ajuda diária Principalmente quando as coisas vão mal Mas Ele é nosso ajuda diária Especialmente quando as coisas não vão bem Quando as coisas não salem É aí que temos que apresentar uma fé É esse momento em que precisamos ter fé Porque em vezes as coisas estão indo por um caminho Que não importa o que você faça Nada cambia Entendeu? Eu estou dizendo Às vezes a vida vai em uma direção Que tudo que você faça não muda um pouco Aí que necessitamos de Deus Nesse momento nós precisamos de Jesus Mas Ele disse que estaria com nós Todos os dias Mas Ele disse aqui que Ele está com nós Sabe que há uma diferença Perdão Diferença entre Está ou será Ele não prometeu que estaria Ele disse Estou com vocês Todos os dias Ele disse Eu estou com vocês todos os dias Sabe? Esta palavra mostra que Jesus é presente Esta palavra diz que Jesus é presente Right here Right here Right now Aqui e agora Amém Amém Que passa aqui nós outros Como que Nós entramos tanto nas situações Que nós ouvidamos Que Jesus está aí Amém Se acorda quando houve La grande tempestade Remember the big storm Los discípulos se desesperaram Pensaram que iam perecer Mas Jesus estava aí Dentro Del barco Com eles Mas Jesus Estava aí Em o mesmo barco Com Ele De aí vem La expressão Estamos em a mesma barca De aí vem We are in the same boat Jesus Is with us In the same boat Jesus está comigo Em el mismo barca Diga a teu hermano Jesus está em tu Constante em tua barca He is with you in this boat Você não está solo We are not alone Jesus is with us Então o que passa Quando Sale tudo ao contrário Não estão salindo bem As coisas When everything is not going well El trabalho está lento The job The work is slow Los informes Médicos Que usted recebeu Não são buenos The medical reports Are not good Já se passaram Vários anos E você ainda não encontrado La persona adequada La persona adequada Several years Is passing And you Still not meeting The right person Sabe Las circunstâncias Dirão Las circunstâncias The circumstance Is gonna say like that Estamos atrapados Em lo mismo We are stuck Right here Simplesmente Teremos que Aguantar We just have to Endure Ou então Se usted Escute Aquela voz Não és tu momento Não és tu tempo It's not your time It's not your moment Amém Aí la persona Se deprime Se entrega Se acaba And then people Get depressed Sad They gave up Mas eu tenho Una buena noticia Para usted Nesta manhã Você quer escuchar Sim ou não I have a good news For you today God Especialize In do things That no one Can do Amém Deus Se especializa Em hacer Cosas Que nadie Más Puede Amém Las obras E los milagros De Jesus Non solo Non son Aciones Del pasado The deed Works And miracles Of Jesus Are not just Actions Of the past Jesus Está esperando Que usted Tenga fé Que usted Crea En Ele Jesus Is waiting To you To have Fair Faith And believe In Him E Ele Vai hacer Algo Grande In tu vida Sabe Que bonita Esta imagen Verdad It's beautiful Right It's beautiful Aqui está la palabra Lê comigo Outra vez Vamos ler Espanhol Lê comigo Conmigo Ensenhando A guardar Todo Lo Que Os É Mandado É Aqui Já Estou Com Vos Outros Todos Los Dias Hasta El Final Del Mundo Teaching Them To Observe All Things Whatsoever I Have Commanded You And I Am With You Always Even To The End Of The World Amém Diga Amém Graças a Deus Graças a Deus Thank you Jesus Jesus Está Com Nos Outros Jesus Is With Us Amém Não Pastor Pero Eu Estou Esperando Las Condições Perfeitas Right I'm Waiting To The Conditions Be Perfect In My Life Aí Vou Tener Esta Fe And Then I Will Have A Big Faith Não Iglesias La Fe Se Necesita Quando Usted Não Tiene Nada Amém You Need Faith When You Don't Have Anything Estamos Esperando Que Las Cosas Se Aline Que Tenga La Capacitación O Que La Gente Crea Em Ti Sometimes People Are Waiting For The Right Circumstance To Line Up Or To Have The Right Training Or To Have People Who Believe In You E Que Passa Se Nada Cree Em Você What Happens If No One Believes In You Tu Tienes Que Crer Em Você Mim Amém You Have To Believe In Yourself Tu Tienes Um Dios Que Cree Em U T You Have A God Who Believes In You I Believe In You Por 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 Est Esperando Que Fulano Como Jame El Otro No Se Que Verdad Cree En U T Why Wait To Someone To Believe In You This 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 Big Mistake La Esposa Está Esperando Que El Marido La Valora El Marido Está Esperando La Esposa Valor Lo Que Isso Você Não Necessita Dessa Você Tiene Valor De Dios E Você Tiene Tu Valor Próprio Amém Amém The Wife Is Waiting To The Husband Value Her And Vice Versa Why You Have The Value Of God And You Need To Value Yourself Ah Porque Nadie Me Crê A Mim Não Não One Believes Em Mim E Que Diga E Que Diga E Que Eu Creio Em Mim Amém I Believe Myself Deus Crê Em Me God Believes Em Mim É Más Que Suficiente Ou Não É More Than Enough Se Tu Crees Em Você Mim E Crees Que Deus Está Com Você If You Believe In Yourself And You Believe That God Is More Than Enough É Más Que Suficiente Conheço O Te Sale Para Adelante Amém Porque Deus Ele Haces Coisas Inesperadamente Coisas Que Nem Venimos Quando Vem Amém God He Do Unospectally Things That You Didn't See Come Amém Diga Glória A Deus Você Não Tende Na Experiência Mas Deus Ele Te Vai Promover Em Tu Trabalho Amém You Don't Have The Spirit You Don't Have The Training But God Is Gonna Promote You Amém Diga Glória A Dios Los Informes De Los Doutores Dicen Que Las Cosas Vão Mal Pero Jesus Te Va Sanar Amém The Doctors Reports Say It's Not Gonna Be Okay But Jesus Gonna Hail You Amém When When You Believe What 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 Happened Deus Te Bendice Fuera De Tempo Porque Ele Está Cuidando Te Ao Diário Protegendo Te Levantando Te Alimentando Te Com Una Fé Capaz De Resistir A Todo Diga Glória A Deus God Bless You Out Of Season Because He Is Right Here Daily Taking Care Of You Protecting You Getting You Up Feeding You With Strong Faith Caped To Stand Strong Amém Even Face Your Enemies Ele Te Asse Levantar Se E Enfrentar Tos Inimigos Em vez Teremos Que Passar Por Provas Sometimes You Have To Pass Some Tests Quem Entende Assim Que Quando Você Está Passando Por Luchas Também Você Está Passando Por Una Prova Levanta A Mano When You Pass For For You Know Struggle God Is Testing Your Faith Porque É Fácil De Si Que Ten Fé Quando Tudo Está Bien Amém It's Easy To Have Faith When Everything Is OK Mas La Fé La Mostramos Quando Todo Vai Mal Amém And Faith If You You Will Release Faith When Everything Is Not Going OK Quando Usted Libera Su Fé Deus Libera Su Poder Escriba Isso Que Tá Bueno Hein Quando Usted Libera Saca Para Fuera Tua Fé Deus Libera Poder When You Release Your Faith God Release His Power Amém Diga glória a Deus Diga a Tua Hermano Solta Tua Fé Libera Tua Fé Meu Hermano Amém Release Eu estava Preparando Esta Palavra Esta Semana Eu estava Preparando Esta Palavra Estava 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 Recordando De Isso Me Recorde La Canção Que Cantava I Remember The Song Que Eu Estava Cantar E Artémio Que Deus Em Paz Descanse Cantava Esta Canção Todos Los Servicios Every Single Service Quando Todo Vai Mal Mais Aumenta Mi Fé Quando Las Cosas Não Vão Mais Aumento Da Fé Todo Servicio Verdade Sim Eu Dese Artémio Cambia Disco Amém E Ele Todo Servicio Quando E Bailava E Bailava Verdade Mas Aumenta Amém Fé Amém Certo When Things Goes Wrong Your Faith Gets Strong Amém Iglesia Quando As Cosas Vão Mal Mas Aumenta A Tua Fé Amém Então Temos Que Liberar Fé Para Que Deus Libere Poder Amém We Need To Release Faith So God He Will Release His Power Se Não Sale Fé Não Entra Em Milagre Amém Tá bonito Isso É If Faith Doesn't Come Out Of Us The Miracle Can Come Coming In É Certo Pastor E Mesmo Estou Esperando Milagre Pero Não Estou Liberando La Fé Sometimes I Waiting For The Good Things But I Not Releasing My Faith Se Não Sale Fé Não Entra Milagre Diga A Irmã Se Não Sale Fé Não Entra Milagre If Faith Doesn't Come Out Miracle Can Come In É Certo Que Em Vez Hemos Sido Infieles Sem Darnos Cuenta Estamos Aguentando Las Cosas Sem Esperar Estamos Esperando Las Condiciones Cambiar Para Aumentar Nuestra Fé Sometimes We Being Faithful Without Releasing Our Faith We Are Enduring Without Expecting We Are Waiting To The Conditions To Change Then We Going To Have Our Hopes Renew Again Se Não Buscas Não Hages If You Don't Se You Don't Fall Se Usted Perde La Llave Na Casa If You Lost Your Key In A House La Llave Del Carro El Key To The Car Já Passou Com Todo Mundo Aqui Verdad Que Assim E Usted Come Danta Dantara Fulano Tumirou Nese Que Right Where's The Key You Know No Tendo que Empezar a Buscar Tendo que Empezar a Buscar Se Não No 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 Tendo que Tendo que amém if you don't start to seek to looking for what you want those things are not going to show up like this quem é que você está buscando acho que eu estou buscando na vida melhor quantos estão buscando na vida melhor então se look looking for this better life lucha para encontrar fight to find this better life acho que eu quero ser feliz quantos querem ser feliz então se lucha por tua felicidade busca tua felicidade fight for your happiness não espere que as pessoas vão traer tua felicidade não espere que as pessoas vão trazer tua felicidade por isso que as pessoas vão mal em seus relacionamentos sejam de novios de amistades de enlouquecer por essa razão por essa razão as pessoas sejam frustradas com as relacionamentos porque eles estão esperando it's all the way around happiness come from inside out porque se você não tem felicidade adentro if you don't don't have happiness inside tu pode ter la mejor pareja you can't have the best you can't have the best you know husband deus deus the reason when my child start to make better decisions things change my life i will get strong and start believing again it's not like that it's not like that you start to believe in force and then things gonna start to change porque sem fé nada acontece without faith nothing happens não teremos que esperar nada melhorar we don't have to wait anything to get better dius es quem da la vuelta a todas las cosas his god is the one who turns all things around ele está aqui he is here diga ele está aqui diga com fé ele está aqui he is here ele está aqui a hora está usando estas palavras e nesta manhã para levantarte diga glória a deus he is using right now these words to lift you up ele te está dizendo levantate diga levantate mas assim está muerto diga levantate levantate get up ele está dizendo lucha por tu vida lucha por tus sonhos amém fight for your dreams fight for your life sabe la vida tiene sentido tem sentido quando usted acepta isso dentro de usted amém your life start to make sense when you have you let Jesus in you para terminar vamos abrir em Juan capítulo 5 versículo 5 let's go see let's go see son john chapter 5 verses 5 usted estava em Mateus conta 3 mais livros Mateus Marcos Lucas e Juan your matter you go to uh Mark Luke and John John chapter 5 verses 5 Juan capítulo 5 versículo 5 eu vou ler com ustedes vamos ler juntos aí está na pantalla se usted não tem la biblia it's in a screen if you don't have a bible aqui está o exemplo de uma persona que estava esperando por um milagro mas o milagro aconteceu quando Jesus chegou this is an example of someone that was waiting for a miracle but a miracle comes right there when Jesus come along versículo 5 versículo 5 logo Jesus regressou a Jerusalém para una de las festas santas judías afterwards Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas estaba el estanque de Bethesda con cinco portes cobertos inside the city near the cheap gate was the pool of Bethesda with five covered portes multitudes de personas enfermas cegos corcos paralisados jaciam en los portes clowns of sick people blind lame or paralyzed lay on the port uno de los hombres que ya hacían ahí había estado enfermo durante 38 años cuando jesús lo vio y supo que había estado enfermo durante mucho tiempo le preguntó te gustaría curarte mira que maravilla jesús está venido a nosotros ofrecendo milagre and jesús coming to us and offering the miracle versículo 7 y dice no puedo señor dijo el enfermo porque no tengo a nadie para ponerme en la piscina cuando el agua burbujea alguien más siempre llega antes de mí i can't sir the sick man said for i have no one to put me into the pool when the water blows up someone else always gets there ahead me stop right there pare ahí ellos creían en una leyenda they believe on something que cuando las aguas comenzaban a mover era un estanque entonces la agua parada verdad there was a a tank so the water didn't move so cuando ellos veían las aguas moviendo when they used to see the water moving ellos creían que un ángel descendía del cielo para mover en las aguas they believed that an angel was coming from heaven to move the waters entonces ellos creían que entrar primero en el agua so they believed the force to come into the pool era sanado was healing pero ele era paralítico no podíamos moverse necesitaba que alguien le ponera en el agua but he was paralysed he couldn't move so he was waiting someone to put him into the waters por quantos años for how many years 38 años 38 years he estaba esperando alguien hacer algo por ele he was waiting someone to do something for him pastor que cosa pastor what is it no dica pastor porque usted también está esperando mucho tiempo alguien hacer alguna cosa por usted wow don't say like that because you're waiting for so long for someone to do something for you y ahora nesta manhã jesus dice que usted no tiene que esperar a nadie and this morning jesus sent you don't have to wait for no one usted solo tiene que creer e buscar a ele e ele lo hará por usted you just have to wait and believe and asking him he's gonna do for you because he pregunt can you say narte am jesus ask you want to get well jesus don't quere saber nada de agua de angel nada desso am iglesia jesus didn't want to listen no history about water angel ele só queria que sim jo quero ser sanado he want to listen yes i want to be him we need change your prayer oh senhor mas isso e outro e pulando e isso usted está ponendo problemas e las dificuldades sometimes you pray and say oh jesus look at this look at that i have this difficult that difficult jesus no quere escuchar nada nisso he doesn't want to hear all that ele solo quere que usted diga que usted creia que ele puede ser amém he just want to listen you to say yes jesus i believe i want you to be healed to be healed que eu quero ser sanado que eu quero ser livre i want to be free amém diga glória a deus jesus le dico versículo 8 versículo 8 jesus told him levantate oh mira que forte esta palavra diga forte comigo levantate toma tu caminha e anda jesus told him stand up pick up your mat and walk amém porque mandou caminar why jesus says stand up and walk sim porque jesus queria que ele saliera de ahí camina sai para fora desse lugar amém you know what jesus wants us to stand up and walk walk forward camina para delante deca estas cosas para ir para atrás look forward mira para delante igreja e al instante el hombre foi sanado e se arremangou e comenzou a caminar amém igreja he rose up instantly the man was healed rolled up his sleeping mad and began walking levantate diga levantate stand up jesus está aqui quais era a prédica de hoy ajuda diária amém today we're preaching about daily help jesus is here jesus está aqui com usted levantate e camina para frente stand up and walk walk para terminar meu hermano jesus poderia chegar a chegar a ir e a ser milagre curar aquele hombre sim ou não jesus could go over there and heal that man mas mas more than just heal that man from his paralisia jesus 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 cambiar la atitude daquele hombre amém jesus want to change the attitude of that man jesus quere não solucionar melhorar tua família teu trabalho jesus just want to change your family give a better job heals jesus quere que usted se levante e cambie tua atitude amém he wants you to stand up and change your attitude porque senão because if not sabe que passa igreja you know what happened nos outros seguimos em que ilumina right como estou de acordo if you don't change your attitude you can still in the same e passa um dia and one day goes by and pass a week goes by and pass a year goes by ten 10 years pass 10 years go by we still in the same isso é tremendo é feio ou não é feio sim ou não você se sente feio quanto se sente feio I don't feel ok Jesus pastor with my life on the same teremos que hacer alguna cosa iglesia we need to do something eu quero que você saiga de aqui com estas ganas de hacer algo amém I want you to get out of here today with this strength right to do something é pastor vou sair de aqui vou ahorcar meu marido gonna get out of here gonna strengthen my husband no iglesia e vai boler a culpa é mim não pastor mandou pastor says so no I'm talking você está entendendo eu quero que você arga algo por sua vida amém I want you to do something for your life mas é tão difícil pastor it's so hard e não em vezes passam as coisas decepciones e não we have things deception e mesmo no mar queremos estar aí em la casa derrumbados derrotados sometimes we just want to be over there in a house destroy like losers mas Jesus está mandando os teus levantar amém lá como ele dê com aquele homem levanta e anda but Jesus sentiu you today get up and walk eu quero que você mire essa pessoa que está ao seu lado e você abra dentro desses olhos e diga assim levanta diga assim para ele levanta te Mário stand up porque afinal é nossa vida é nossa vida há pessoas que querem ajudá nos de verdade there's people that want to help you mas essas pessoas não podem nem com eles como vão poder com usted right they cannot do anything for themselves how they gonna do for you sabe que é e nesta cosa é usted e Deus amém you know and this thing is you in God aí estava o homem enfermo e quem estava mais aí Jesus why there was a crippled man in Jesus sabe o que foi mais que suficiente was more than enough o homem se levantou e caminou the crippled man stand up and walk Jesus isso é milagre Jesus make the miracle sabe o que está acontecendo aqui nesta manhã do you know what's going on this morning Jesus está levantando usted para usted caminar amém Jesus extend you up and push you to walk você está empurrando vamos camina vá para frente camina para frente come on let's go walk amém diga glória a Deus este talvez não me vai creer esta palavra está forte ou não sim ou não is this preaching strong esta semana eu estava esperando uma resposta muito grande de um trabalho I was waiting this week for a great job um trabalho tan bueno que eu poderia deixar os dos trabajos que tenho it was a so good job I was right to left my other two jobs ia atender mais tempo para iglesia mais dinheiro todo de bueno e ao final no último minuto não saliu and in the last minute was me and another guy and I didn't have I return to my house feel like losing I am person and person I thought you were of other planets I am you are alien or something like that now I am I human being like you I feel the same you feel I have the same struggles I sinto lo mimo tengo la mima lucha quando lleguei na casa e já estava assim e agora tenho que preparar esse mensagem para domingo como vou predicar assim Jesus me tocou naquele momento sabe o que ele disse levanta e camina porque na porta maior você vai abrir para você diga glória a Deus he said stand up and walk because I have a better job a better door for you de repente me cresceu na fé e comecei a escrever esta palavra igreja amém and instantly I start to read preaching write this preaching he said I don't de que a derrota me derrotar amém I didn't let that I lost lose in me eu me levantei estou disposto a caminhar para frente you need to do the same igreja yo quero que usted haga lo mismo porque jesus tambem está tocando nesta manhã d he Olha, mira que bonito. É o leão derrubar. É Jesus, é a tua ajuda. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz-se, em Lucas capítulo 13, versículo 10. Domingo que vem eu vou ler sobre isso. Eu quero que eu leia na casa para você se preparar. Eu quero que você lê na casa. Uma mulher que estava encorvada. Uma mulher que estava sofrendo por 18 anos. Ela estava sofrendo por 18 anos. Sabe como ela andava? Olha para mim. Olha para mim. Ela andava assim. Ela não podia mover-se. Ela andava só olhando para o que? Para o piso. Ela não podia se levantar. E por 18 anos, ela estava vendo a terra, a terra. Jesus estava aí. E Jesus lhe curou. Jesus estava lá. E Jesus lhe curou. Então, para mostrar a você que Jesus é a ajuda diária. To show you that Jesus is a daily help. Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Dá um aplauso forte para o Senhor Jesus e igreja. Amém. Ponga-te de pé. Toma a mão de uma pessoa que está aí ao lado do Senhor. Ponga a mão de uma pessoa que está aí ao lado do Senhor. E ora comigo esta oração. Pray with me this prayer. Diga Senhor Jesus. Lord Jesus. E eu não tenho as forças. Eu não tenho a força. Mas o Senhor tem. Mas você tem a força. E diga. E nesta manhã me levanto e caminho para adelante. This morning I stand up and walk forward. Já não vou a quedar caído. I'm not going to be laid down. Em fracassos ou em derrotas. Em losing anymore. Me levanto com o poder de Deus. I stand up with the power of God. Eu recebo fuerças. I receive strength. E nesta manhã declaro-me vitória. And this morning I declare my victory. Levanta agora suas mãos, parceiro. Lift up your hands. Receba tua vitória, meu irmão, nesta manhã. Receba tua victory this morning. Receba da Deus força. E dia de graça. E aí 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 Obrigado.